E muda uma chance E muda uma chance Aleluia 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 Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Aleluia 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 Jani Jesus Assumpu Mama Ou a vô que tu wadi lolo Mudo a pujade Kila mi haji Di Jesus Christo Kizami Aleluia 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 Amém Amém